E aí, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui fazendo mais um vídeo, pois é, galera. Então, galera, tamo junto com o Pedro. E bom dia, cedo da nossa internet. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver mais um episódio da nossa equipe survival com o Lippão. E fala, galera do YouTube, Lippão na área. E sejam bem-vindos a... Mais um vídeo. Ah, é... Vamos logo que eu quero pegar a minha elitra ali. Não, mas calma. No último episódio, o que a gente falou, Pedro? Pra galera deixar um like pra ver se a gente conseguia as metas, né? E não é que deu esse. Eles bateram as três metas. As três metas. Sim, mano. E nesse vídeo também precisa ter metas, muitos likes. Porque a gente achou mais um templo elitra, gente. Exatamente, exatamente. E galera, vocês sabem que nós é louco da cabeça, né, Pedro? Ô, Pedro, ô, Pedro, olha aqui, ó. Vem onde que eu tô, aqui embaixo. Cadê? Cadê você? Tá vendo aquele bloco lá em cima? Parece aquele bloco do Pixelmon. É que não é um bloco, é um... É um bichinho, é um inimigo. É o inimigo. É... Aquele negócio roxo? Ah, não. Aquela bandeira, não. Aquela bandeira, eu tô falando daquele bloco aleatório ali em cima. É o bichinho. Pra falar nada não, mas eu já peguei a elitra pra mim. Valeu, rapaziada. Caô. Mas eu tô entrando aqui, mano. Eu entro vocês também. Vocês estão ligados? Bora logo. Ô, tipo, bora logo. Para de falar, né, pô. Bora. É, para de falar. Valendo, valendo. Valendo. Ó, e isso aqui a gente vai só pegar a elitra, não. Já está explorando esse lado aí, Jabota? Eu vou para o outro aqui, então. Já, já, já. Esse lado aqui não tem caô. Mas, mano, aí. Vai ficar com o que a elitra, mano? A elitra vai ficar... Ai! Nossa, eu quase morri, papito. Meu Deus. Morre não, Jabota. Tem bichinho aqui. Eita, tem bichinho aqui. Ah, droga. Eu dei TP lá pra baixo. Tem um enderman aqui, ô, Pedro. Ih, eu tô subindo. Aqui não tinha nada. Tá, tô beleza. Então eu vou ir pra cá. Toma cuidado, hein, Lipão. Que aqui eu delay, tá ligado, né? Eu tô subindo o papito. Igual o Jabota fala. Ih, o papito. Nossa, tinha um monte de itens aqui, o Jabota. Aí sim, hein? Aí eu represento a chave da chave. Eu tô batendo no teto. No teto eu tô batendo pra depois eu voltar, o Jabota. Ah, visionário, visionário. Aí eu vou aqui, eu vou aqui. Ih, tem um endermanagrado em mim aqui. Que bizarro. Ih! Como foi? Meu, eu tô muito pra morrer nessa série. Morre não, morre não, Pedro. Baú do Angel, o Jabota. Que bizarro, velho. Ai, o Jabota. O Jabota, o Jabota. Eu que tenho que pegar o baú do Angel, o Jabota. Porque eu tô com... Eu tô com a picareta de silk touch. Não, pode parar. Olha, se lembra... Eu peguei uma espada que tem... Sipping Edding. Ed. É o quê? É aquele bagulho que você falou antes, Ed 3. Tem? Se lembra que você falou que tem uma atualização nova? Aí, galera. Peguei o... Um negócio na espada. Sim, sim, sim. Eu falei. E como que era o nome daquilo? Boa pergunta, mano. Eu não me lembro. Terminava com Ed, não é mesmo, Jabota? Aham. Não, era alguma coisa... Era swarming. Então, eu peguei essa espada. Pegou? É que eu tô com certeza, mano. É Whipping, Swipping Egg, alguma coisa. Swipping Egg. É, exatamente. É essa espada. Mas que bichinho chato, tio. Ouça, caixinha chata. Vou quebrar o coquinho. É, chato. Aí, na moral. O bom é que a gente tá catando bastante casca, né, velho? Pra fazer a parada. Mas vai ter um milhão de caixinhas de transporte. Isso é bom, cara. É bom. Porque você é um burro de carga, né? Opa. Exatamente. Mano, galera. Adivinha onde eu estou? Onde você está? Na lagoinha? No navio da Elytra. Ficou ela na mão voando. Caô, rapaziada. Não tô voando, não. Mas já, Jabota. Mas já tá meio caminho andado. Eu posso ir pra lá, já? Ah, você tá indo de como, Jabota? Você tá indo de... Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, você já tá aqui, já. É, já tá aqui. Vem aqui, ô Lipão. Vamos lá. Ah, o Jabota tá aqui também? A gente já conhece mesmo o procedimento? Não tem problema. Ah, vamos lá. Tem calo, não. Tem calo, não. Nossa, eu quase caí errado, tio. Vamos colocar um bagulhinho aqui. Vou pegar aqui as vidas instantâneas. Jabota adquiriu uma conquista. Boticário local. Aí, tô aqui também. Toma cuidado com os bagulhos aí, ô doido. Você jogou o que o Jabota ali? Eu joguei o Enderpearl. Aí, tem um bicho aqui. Você jogou, chega a ser uma escada ou o Jabota? Bem no meio, o Lipão. Bem na escada. Bem no meio pra bater na escada. Não vou errar não. Não dá-me esse clique. Nossa, tô com medo. Mas joguei, pô. Ih, o bicho me pegou. Mas eu joguei de novo. Eu subi da louca. Não, é exatamente isso. Aí, adivinha quem vai pegar a cabeça do... Do doidão lá? Ah, é verdade. Tem outra cabeça de Ender Dragon, né? A gente pode fazer dois cosplays agora. Calma que eu tava subindo. Aí, vai fazer três porque ele vai achar mais olho. Cês tá ligado? Caraca, nossa. Tem muito ferro aqui. Calma. Ah, me bate não. Ah, moleque! Agora sim. Mas uma... Vocês desceram, né? Se você desceram, né? Gente, eu tô voando. Aqui, Jabota. Acho que tá aqui no baú, Lipão. É, eu só tô... Só espera o time até o... Ô, Jabota roubou a Elytra, que safado. Ô, não peguei, não. Eu nem vi a Elytra, velho. Nem vi. Sim, tá no meu inventário, é verdade. Que roubou foi você. Eu que eu ganhei. Vamos testar ela, ó, Pedro? Peraí, deixa eu colocar... Deixa eu colocar as coisas aqui na caixa. Ô, eu vou testar a minha Elytra, hein? Vamos lá, hein? Vou testar aqui. Cês já tem ela, Jabota? Sim, ó. Aí, vai. Ah, aí sim. Cê viu, minha Elytra é chave. Se desceu, já, Jabota? É, eu desci. Olha isso daqui que bizarro, gente. O segundo templo. Eu achei o segundo templo mais bonito do que o primeiro, velho. É, ele tá bem mais estruturado. Como é que voa com a Elytra, ô, Jabota? É, equipa ela. Aí, quando você estiver no ar, você aperta espaço. É, eu e o Jabota, a gente já sabe, Pedro, porque a gente joga nossos canais Skywars, Elytra, Skyfall. Entendi. Tá bom, vamos lá, então. Ó. Ó. Nossa, que louco, velho. Nossa, que maneiro. Ó, mas não cai de cabeça, hein? Que dá ruim. Nossa, que legal. Mano, isso é muito bom. Ai, nossa, eu bati de cabeça aqui. Eu tô indo pra outra ilha, o Pedro. Peraí que eu vim pra cá. Eu vim pra cá. Olha onde que eu tô, gente. Olha aqui que eu já boto. Holy punch, tio. Ai, ai, ai. Tá um negocinho me perseguindo. Aonde você olhar, você... Nossa, que... Nossa, que pouso, hein? Perfeito. Qual é? Agora, sabe o que a gente tem que fazer? O que é? Tem que continuar em frente até achar ou um bagulho desse ou um bagulho pra voltar. Tem mais um templo, né, Jabota? Não, mas a gente pegou tudo que tinha pra pegar aqui? Não, Jabota. Tem mais essa torrezinha aqui no meio e aquela outra torre ali também. Mas o importante é a asa. Pegou tudo. Não é a asa, o importante? É. Ah, não, mas tem um monte de loot aqui. Tem mais bichinho pra matar, pra pegar casca, pra fazer a paradinha. Ô, Jabuti. Ô, Jabuti. Olha essa espada aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui que eu falei pra você. Deixa eu ver. É a nova, não é? É. É a nova. Ô, eu vou bater no bichão ali. Só pra jogar. Só que tem seis de dano. Veja se a arma é boa. Não, relaxa. A gente vai descobrir só de um jeito. Hum, cachorro. E aí, jogou dois? Não. Ruim, né, Jabota? Relaxa. Eu não vi diferença nenhuma. Ela deve ser pra algum bicho específico, Lipão. É? Tipo, pupento, assim? Não. Ah, tipo, por exemplo, sabe aquele lá que coisa aranha? Não. Então, esse aí deve coisar algum bicho. Entendi. Oba. Você quer ir pra onde? Vamos continuar. A gente tava indo pro sul, não é? É. Sul. É. Perfeito. Peraí. Só desclarece a última torre aqui, galera. Ah. Peraí. Só desclarece a última torre aqui. É, pra lá. É pra lá? Aham. É pra onde é? Eita. Mas o Pedro é uma mula, meu. Não, mano. Pedro, sabe o que você é, Pedro? Uma mula. Uma mula. Vou, vou, vou indo, então, vai. Ô, Lipão, você tá sem... Ah, foi a primeira vez que eu morro nessa excursão do fim. Vocês dois já morreram. Me vem, não. Ah, mas você morreu com estilo, vai. Eu só caí. E eu tinha elytra, eu podia ter voado. É. É, ele podia ter voado, pô. Ô, vou, vou, vou indo, Lipão, que a gente tem que achar agora um jeito de... Mas eu não sei chegar aí, não, nem a pau. Não, mas não precisa, sabe o que? A gente ia voltar mesmo? Ah, não, vocês querem voltar, é verdade. Tem cão, não, Pedro? Tem cão, não. É, tem cão, não. Tem cão, não. Tem cão, não. Mas de novo mudou o meme? Mudou o meme. Peraí, ô, 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 ô. Sabe o que tem aqui, Jabota? Você tem a Fatbyler. Eu acho que aqui a gente já foi, velho. A gente já não foi pra cá, Lipão? Não. Vai até achar um negocinho aí, velho. A gente tá indo pro East, o... É pro East? Não, ele tá indo pro Norte. Pro Norte, mano, na época, pro Sul? Vamos continuar aqui, vamos rumo aqui, ó. A gente já foi pra cá, Jabota? Me lembra dessa parte aqui, ó. Você lembra mesmo que a gente passou aqui? É pra voltar pra casa, então? Eu vou voltar pra casa, então. É. Volta pra casa. Eu acho que a gente já tava aqui, o Jabota? Porque aqui, antes também tinha Enderman. Então vamos pra cá ali, ó. Então vamos pra cá ali. A cá ali a gente não foi ainda. Aonde? Calma. Ali. Já joga, eu vou com a Asa, Elytra. Não, não, não dá pra ir não, Lipão. É, a Beite, o Jabota. Não tem cão com peitoral? Não tem cão não, Jabota. Eu, Lipão, você tá com peitoral aí? Eu tenho, ó. Sabe por que quem não tem cão é um bom meme, o Jabota? Ah. E quem não tem cão caça com gato. Foi bom, você foi bom. Caralho. De puro. De puro. Nossa, foi muito bom. Eu sou muito burro, fala aí. Fala, alguém fala que eu sou muito burro, por favor? Parece a piada da minha avó. Eu subi até a superfície aqui do templo, era só entrar no Nether aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano. É que o Pedro tá doente, né? Todo mundo falou, o que aconteceu com o Pedro no episódio passado? É que ele tava doente, né? É, Lipão, empresta os blocos? Empresta? Aí. Diz pra galera o que aconteceu com você, ô, Pedro. Eu só fiquei doente, só. Ah, só. É, você ficou com dor na unha, né? O cachumbo foi da outra vez que eu vim pra cá. É dor na unha o Pedro tava. Dor na unha? É. Dor no cabelo. Dor no cabelo. Tô gripado. De cama, com febre. É. Dor no cabelo. Dor no cabelo é complicado. Esse aí foi muito bom, mano. Mas não é? Hoje eu boto. É ali mesmo, não é ali mesmo? É ali mesmo. Aí, ó, Lipão, pra você ver como eu sou o Tug Life. No. F*** the Paulist, taranã. Não. Nossa. Hoje eu boto. Hoje eu boto. Pega 360 no scope aqui, ó. Não, não, não. Aí você vai morrer, Lipão. Aí eu vou ficar sozinho. Aqui, ó. Certou, certou. Mano, eu... Não deu um... Não deu um sustinho no coração? Mano, eu joguei e depois dei o 360. Aí é o 360 fake, aí não conta, pô. Ah. Não, mas, ô, mesmo assim, não dá um sustinho? Parece que não vai ir? Dá, mano. Eu já tava, tipo, lá na... Lá no limbo. Eu também, cara. Eu também. Eu falei, mano, já era. Eu morri, velho. Perdi os... Não, aí eu lembrei que a gente tá, né? É. Só cheatado. É. A gente tá bolado. Mas, ó, a gente não tá usando a nosso favor, igual o Tug Life. Porque amanhã, amanhã, gente, é Natal e esse aqui é o último... Oi? Opa! Oi? Último episódio da equipe. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, mano. É? Opa, oi. Alguém falou alguma coisa? Mas é o último, né? Não ouvi nada. Acaba. E o ano novo chegou? Já vem. Já vai, já vem, né? Já vem. Lipão, só joga ali e torce, tio. Nossa. 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 Lipão, dá um medo, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Já bota aqui, ó. Um, dois, três e... Pula. Ih, não vai dar nada. Não dá um medo, não dá um medo. Não parece que nunca vai voltar. Velho, parece que tá levando mais tempo do que antes. Mano, não parece que tu vai morrer, velho? Sim, mano. Nossa, mano. Dá uma sensação ruim, galera. Vocês acham que não, mas é, mano. Deu uma dor no meu fígado, já bota. Esquerda ou direita, Lipão? É... Meio. Ô, mano, essas caixinhas são muito boas, velho. Você é louco. Meio. Então, vamos lá. Tem como mudar de cor a caixinha, já bota? Tem, lógico que tem. Dá pra deixar branca. Vamos indo por aqui, Lipão. Quem tinha desses? Dá pra você fazer um make muito bom, Pedro. Como é que é? Lipão nada com nada. O Lipuro fala nada com nada, né, mano? É, hoje estou estilo Petro Vasconcelos. Olha aí. Viu, Jabota? Vamos ficar a ilha ali, ó. Essa aí. Só vai. Não precisa usar o Jabota. Mas eu sou desses, Lipão. Você sabe disso? Ih, joguei, mas eu acho que deu ruim. Deu ruim. Deu, não, deu, não. Vocês querem chamar algum negocinho e voltar pra casa? Pô, é difícil. Desculpa se você é incompetente e não usou a Elytra. Pô, você pode morrer aí, ó. Você não quer voltar o... Ah, não, não. Aí a gente está usando a favor da gente o game Rulio. O game Rulio é só pra casa extremo, onde a gente morre. Não quer tentar... É pra cá, Lipão. Vem indo pra cá. Ah, eu perguntei. O Jabota falou pra eu voltar pra casa. Eu já estou em casa, já. Vem cá, vem cá, Lipão. Vem cá, Lipão. Eu estou sentindo que é pra lá, o Jabota. Tá mesmo? Então vamos. Ah, eu estou com medo. Pula. Não. Você viu só, né? Nossa, a minha casa. Quanto tempo que eu não via a minha casa aqui na Equipe Survival? Eu nem lembro. Se torna a pena se ela tivesse... Uma terra... Oi? Será? 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 É a Equipe Survival. É a Equipe Survival. Cadê? Vamos ver. Aí, Jabota. Então vamos fazer o seguinte. Vamos olhar essa ilha aqui. Se não tiver nada, a gente volta pra casa. Pô, mas a única forma de a gente voltar pra casa é se matando. Não, mas vai ter alguma coisa aqui, o Jabota. Poxa. Não, ó. Calma. Eu preciso de mais bloco, Lipão. Pera. Eu tenho aqui. Então me arruma. Daqui. Eu vou fazer uma ponte. Ah, molecote. Eu vou pegar a minha asa o Jabota e vou tentar voar. Não, não me inventa, Lipão. Porque eu vou ficar sozinho aqui, cara. E eu não quero me matar, mano. Você tem medinho, né? Seria um ferro. Acabou, Jabotir. Mano, só vai. Só vai. Na verdade, eu tinha mais hoje. Você caiu. Ai, ai, ai. Não! Não deu certo. E eu tinha mais bloco, Jabotir. Nossa, mas você é um bundão, Lipão. Você é um bundão. Aí, galera. Olha como o Jabotir é burro e eu vou conseguir passar. Vai, então vai. Então mostra que você é o bonzão. Aí, gente. Nossa, a equipe survival deu um pouco feio. Vamos voltar pra casa, Jabotir? Meu Jabotir já tá aqui. Já tá aqui, papito. O que você tem em casa? Como que você vai voltar pra casa? Ele não dormiu lá. É, eu não dormi lá, Ratio. Agora entendi, velho. Entendi. É, agora... Quem que é o burrão? Eu vou ir te buscar. Nossa, eu vou ter que ir pro Nether voltar. Tem um baú aí do seu... Do lado aí, Lipão. Tenta pegar ele. Baú? É. Eu já tô em casa, papito. Sabe aquela escada de pantry que a gente fez? É que eu deixei um baú com um monte de recursos. Tente pegar ele, Lipão. Poxa. Não, o baú que tinha lá no fim tava vazio, Jabotir. Não, do lado do portal. Sim, tava vazio. Sério? Ah, então eu já levei os itens, então. Não preciso do meu... Alguém roubou, né, Jabotir. Alguém roubou. Essa é pra uma possibilidade. Mas vamos supor que eu sofro de ataques de amnésia, tá ligado? Ah, entendi. E aí eu esqueci. Aí, tô conseguindo chegar. Vamos que vamos, vamos que vamos. Só vem, só vem, Lipão. E aí, o que que eu ia fazer agora mais, já que a gente explorou? A gente pode começar algum projeto, né? Alguma construção. Oi? Será? Pode ser. É, boa pergunta. É que foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Sim. Foi mais rápido do que a gente imaginava. Fiquei chateado, fiquei chateado. Mas será que essas pessoas não fossem burras e morressem, né, Jabota? A gente pode começar a preparar os recursos, Pedro? Pra fazer aquele episódio especial. É verdade, é verdade. Isso é uma boa. A maioria já tá pronto, não tá? Porque amanhã é Natal, não é mesmo? Amanhã é Natal, galera. Amanhã é véspera de Natal, né? É, mas a maioria das famílias comemoram já na véspera sempre, né? Bom, não sei. Se a sua família for estranha, né, Lipão? É, mas é sempre na véspera, pô. Mas então, amanhã é véspera de Natal, depois de amanhã é Natal. E aí, como é que a gente vai fazer? Ih! E aí, Lipão? Como que faz? Como que faz? O que a gente faz? O que a gente faz no Natal? No Natal, no meu Natal, gente, é o seguinte. Eu sento do lado de uma árvore de Natal. Ah, e aí? E aí a gente abre os presentes, né? Ah... Entendi, você ganha muito presente de Natal, Lipão? Como que é? Não entendi. Então, galera, esse vídeo aqui a gente vai receber... Se eu ganhei presente de Natal já, ô, Pedro? Você ganha muito presente de Natal? Ah, eu não ganho nada de Natal, eu ganho só um saco de batata. Ah, galera, a gente vai receber aí... É... A gente vai receber aí um computador de 10 mil reais aí da Broadway TV de presente de Natal. É... Tô louco! Dá pra mim também. Na verdade, Pedro, os presentes que eu ganho de Natal sempre é... Sempre é lá... BBTV dá pra gente, não, um presentinho? Só que você não ganhou nada, né? Ah, é... Entendi. Não ganhou nada, né? É, você não... Me liga. Você não ganhou o mouse, não ganhou o mouse, não, né? Eu ganhei, pô, eu ganhei. Ah, não, não, não. Você não ganhou, não. Vai pegar de volta. Vai ter que devolver. Entendi. Ah, mas uma pena se eu já boto não ganhou. Ia lá, mano. Ia lá, me escamou. Ah, é... Corre, corre. Queria falar nada não, mas, ó... Seguinte, só pra gente se organizar. Cadê vocês? Vou botar um de cada lado aqui. Jeboto, eu aumentei aqui pra gente colocar a Nether Rack aqui. Que tinha uma porrada de Nether Rack. Entendi. Ah, vocês estão ali embaixo. Mas, pera, ó. Pera, ó, ó. Ô, Pedro, me ajuda a organizar aqui. Tá ligado? Porque tá complicado. Seguinte, ó. Primeiro, a gente tem que resolver o que vai fazer com isso aqui. Nossa, que top. Só faltou um, hein? Calma, eu vou pegar aqui. Por que vocês estão de lado? Por mim? Oi? As suas caixas estão de lado. Olha lá. Normal. Nossa, essa caixa ficou muito legal. Aqui, vai dar pra fazer mais caixa. Olha, pra... Isso aqui é mais um sinal como... A... A Mojang, tipo, a favor de mods, assim, né? Sim. Aí, fiz mais uma caixa agora. Boa, velho. Mete aí. E aí? A gente vai... Nossa, eu vou fazer mais... Mais caixa ainda. Eu vou fazer mais três caixas, mano. Ah, e olha o que eu tenho aqui, eu já boto. Olha o que eu tenho aqui, ó. Tcharam, mais uma caixa. Olha lá, mano. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó, a caixa abre pro lado. E as outras pra cima. O Lipão. O Lipão, a gente tá falando disso há meia hora, tá ligado? O Lipão só fala só... O que é? É que a gente já tava falando disso, Lipão. A gente tava falando disso, Lipão. É que eu não tava aqui pra ver, eu tava lá em cima. Tava assim, você tava do nosso lado. Tava do nosso lado, Lipão. O que você tava falando, então? Que a caixa tava abrindo pro lado. O Lipão é maluco da cabeça, mano. E como que consertou a caixa agora? Sozinho. É magia, né, cara? É, mano. É igual o... É igual o bagulho... Lipão, Lipão, abre isso daqui. Uh! Ah! Olha só. Mano, na moral, lembra aquela organização... Elevador, elevador, elevador. Meu Deus do céu. É que o Pedro gosta de ir nas nuvens, né, Gebota? É, ali mesmo. Calma aí, eu só tenho que achar uma coisa, velho. Tentando lembrar. Essa cabeça do Ender aqui parece que eles... Aquelas casas de... De velho oeste que tem a cabeça de um cavalo na... Ué, galera, queria falar nada não. Oi, o que é isso aqui? Fez branca? Ah, olha aqui, ó. A branquinha é mais bonita, hein? Eu também acho. Vamos mudar a cor de todas? Tendo casca? Como que a gente faz mesmo? Já bota com casca, né? É... Como é que é? Esse baú. A gente faz com casca, né? É, com a casca. Quantas cascas que precisa? Duas. E coloca onde essas duas? Só colocar... A gente deixa esses baús aqui pra quando a gente sair pra... A gente fica com um... Cada um fica com um no inventário, tá ligado? Pra usar de backpack mesmo. Olha que o Gebota. Olha no chão aqui, ó. Vou dar uma arrumada aqui no nosso inventário. Show. Pegou? Tá. Ah, eu vou fazer mais então. Calma. Tem mais uma casca ali. Vou colocar mais alguns itens aqui no baú. Dropa a casca em mim. Dropa a casca em mim. Isso é muito errado, mas tudo bem. Dropa a casca em mim. Eu acho que a gente não necessita tantas assim, velho. Eu acho que o que a gente já tem aqui já tá bom demais. Ah, tem como fazer alguma outra coisa com essa casca? Já bota. Não, ela funciona de mochila. Alguém tem uma calça de diamante sobrando aí ou não? Não. Não. Porque eu tô com uma roupa de diamante aqui completinha. Só falta a calça. Então é meio completo. Ah, não. Eu tenho sim. Tem sobrando uma calça? Tá, Lipão. Ah, eu tô com uma roupa completa aqui extra de diamante. Ah, aí sim. Vou jogar onde que eu vou deixar ela. Tô pegando as paradas. Tô guardando tudo. Eu tô organizando essas paradas que a gente trouxe. Que a gente trouxe muito lixo de lá. Antes, esse baú aqui que era de diamante. Mudou. O quê? Mudou sozinho, né, Lipão? Mudou sozinho. Não, não. Guarda as paradas aí não, por favor, galera. Ei, tem quem que tá pegando esse diamante que eu deixei no baú? Eu tô organizando certinho, velho. Eu tô tirando, porque a coisa de armadura é aqui, ó. Aqui tem mais balde de água aqui, velho. Não foi o que eu coloquei não, pô. Olha, isso aqui é lixo. Joga aqui. Mano, na moral, tá tudo muito bonitinho, velho. É, menos esses 15 mil baldes de água que tem aqui, por algum motivo. Deixa os baldes de água aí no mundo. Ah, tem que ir ou não. Vamos lá fazer o nosso projeto especial, ô Pedro? Ah, eu acho que não, Lipão. Não, começar a preparar as coisas. Ah, a gente pode preparar. Como é que a gente vai fazer o projeto? A gente tem que ver o que a gente vai colocar. Eu acho que a gente tem que fazer um circuito de redstone e ficar se acendendo e apagando. Pô, genial. Mas aí, vamos começar a pegar a redstone então. Cadê a redstone aqui? Galera, olha o item novo dessa versão aqui. Joguei aqui pra vocês verem. Cadê? Ah. Joguei. Iron Nugget. Iron Nugget. Dá pra fazer o que com isso? É comer a Nugget ou já bota? Peraí, tinha uma ideia. Uma maçã. Não, arruma uma cenoura. Arruma uma cenoura. Ah, deixa eu pegar o cenourão aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ai, que delícia. Dropa pra mim. Dá mais, dá mais aqui, Iron. Um negocinho. Pô, é, eu que dei a ideia, mano. Me dá aqui. Não. Mano, o Lipão é... É por isso que eu gosto do Lipão, mano. Ih, não funcionou não, pô. É, bota a... Bota a cenoura, ó. Você quer o Iron também aqui? Pega tudo, ó. Não dá não, o Lipão. Mas tu, a cenoura... Você pegou de volta, Lipão. Peguei de volta? Olha, deixa eu ver. Não vai dar não, já bota. E se fazer assim? Eu coloquei no meio e não funcionou. E com a pepita de ouro dá, né? Deixa eu ver. Dá. Não, fecha. Como é que a gente vai subir o Pedro? Já que você trocou o caminho aqui. É, realmente, velho. Que bom, cara. Pensa aí dali pela esquerda, direita, Lipão. O Lipão é muito bom. Não, mas eu gosto de subir pela tua casa, né? Ah, mas aí a culpa é tua, mano. Oxe. Oxe. O louco, ao vivo. O problema é teu, velho. Ao vivo? Aqui, ó. Que mágico. Eu fiz uma escada. Nossa, mas apareceu do nada, velho. Apareceu do... Ô, Lipão, você não vai, moça. Não, Lipão, ontem, ontem, ontem. Não, escuta aí, escuta aí, você rebota. A gente tava jogando o The Forest ontem. Aí, o Drizzy tá construindo a casa. Eu tava catando madeira e reenchendo os estoques de madeira, né? Aí, o Drizzy também ficou assim, olha que legal. A madeira não tá abaixando, tá aparecendo aqui. Ai, não, mano. Na moral, é por isso que o Lipão, mano. É um cara... Foda. Sabe com quem que... Alô? Sabe qual que foi o primeiro youtuber que eu chamei pra gravar Minecraft? E o primeiro vídeo de Minecraft no meu canal sabe com quem que foi? Com quem? Com o Drizzy. Meu Deus. Com o John Cena, né? Eu acho que foi por isso, né, que eu sou assim. Hein, galera? Eu vou deixar essas cabeças de dragão lá na... Lá no nosso portão, tá ligado? É, vamos deixar lá, pô. É, vai ficar da hora. E vamos pegar a redstone? Pega a redstone aí. Eu tô acabando de arrumar aqui, cara. Tem muita coisa pra gente arrumar aqui ainda, né? Vou deixar do nosso lado, viu, galera? Você quer bloco de redstone, né, Pedro? Hum? Quer bloco de redstone? Não, não. Acho que redstone não precisa... A gente precisa ver como é que a gente já... Pode ser o quê? O que a gente pode acender e apagar o Jabota? Mano... É... Pistão. Poxa, com redstone, né, mano? Tem que pegar aquela... O que a gente pode acender e apagar? Pode ser lâmpada de redstone? Pode fazer tocha também? Pode ser... Tocha de redstone, apagando e acendendo. É, também. Vai ficar um bagulho no meio, tá ligado? Isso aí é nóis. É, a gente pode fazer com tocha, só que tocha não vai ficar tão legal. Acho que com a lâmpada fica melhor. Porque a única que a gente vai colocar tocha em uma folha. É verdade? É, exatamente. A gente vai precisar colocar um bloco no meio, entendeu? É, o negócio é a gente fazer tudo com aquelas lâmpadazinhas, velho. E botar uns bagulhos de redstone, tá ligado? Aí você faz uma ligação pequena de redstone. Aí a galera deve estar falando, meu Deus, o que eles estão falando, rapaziada? Só confia, mano. Só vem, velho. Só vem, só vem. No episódio de amanhã, nunca ser um episódio de equipe survival completão no final de semana, mas amanhã vai ser o especial. Exatamente. Amanhã vai ter, viu? Amanhã vai ter. Ô, rapaziada, então, mano, vamos ficar cada um com uma mochilinha dessa aqui, tá ligado? No inventário. Sim. Eu já peguei a minha, já peguei a minha. Aí, galera, eu tô pegando aqui o redstone. Mano, faz muita diferença, velho, tem um bagulho desse. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito packs de redstone. Ô, tá meio desorganizado isso aqui, ô, Pedro. Vou pegar tudo no meu baú aqui, e vou roubar de vocês aqui no baú. Não, é que a gente arruma ele pra um bagunça, né, cara? É, pois é, né, mano? É, tudo eu. Bagunça e rouba, mano. A gente só sabe fazer isso, mano. É, eu sou o ladrão gamer. Um ciclo set. Ladrão gamer. Será que tem algum canal no YouTube que se chama ladrão gamer? Tem, sempre tem. Só vai descobrir de uma forma. Sempre tem, Lippon. Teve uma vez que... Um amigo meu me desafiou a falar, cara, é... Aí a gente tava jogando a dedanha, sabe? A dedanha. Aham. Não, não sei, não sei. Só concordei. Ah, é aquele joguinho lá que você tem uma letra e você tem que descobrir as paradas com a letra? Ah, tô ligado. Olha isso aqui. Aí, sei lá, tem... Ah, aí você tem que falar fruta. Sei, 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 sei. Aí tinha canal no YouTube, eu colocava qualquer coisa gamer e sempre tinha. Sempre tinha? Caraca, mano. Mas sem gamer, abacaxi gamer. Abacaxi gamer, Jorginho gamer, pedreiro gamer, sempre tem, cara. Mas pedreiro gamer, você tá igual que é o melhor, né, cara? Tem. Mas lobo gamer, você tem? Tem, com certeza. E tem o lobão gamer, inclusive. Ah, mas é bom? É um lobo, só que é grande. Não, ele só é grande. Ah, entendeu, entendeu. Calma. Tô fazendo uma parada que o Pedro odeia, mas... Tô fazendo, já bota. Você vai ver. Pegou a sua mochilinha aqui, ô Lipão? Peguei, peguei. Eu não peguei. Não, não, não. Ainda não. Pega a mochila, Lipão. Pronto. Galera, a gente é tão ostentação que a gente guarda os minérios em troco. Eu vim encher minha mochila com lanche. Ai, meu Deus do céu. Guardar minérios em bloco. É a melhor coisa que existiu no Minecraft pra fazer o bloco. Ô, Pedro, olha esse bolo aqui que eu vou pegar, ó. Pra mim. Olha o que tem dentro dele. Nada. Ai, meu Deus do céu. Ah, você não consegue ver? Deixa eu ver. Essa caixa aqui que eu tô. Boa. Muito bom. Ó. Ah, moleque. Coré, galera. A gente é muita ostentação. Fora do normal. Eu tô com muito headstone. A gente pode começar a fazer... A gente vai fazer lâmpada de headstone? Pode ser. Vai fazer as lâmpadas de headstone aí. Cara, mano, eu tive uma ideia genial. Tá vendo o que tá na minha mão aqui, o ovo do Ender Dragon? Eu quero outro item. Deixa eu ver aqui qual que é. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um templo. Não sei se nesse episódio, sei lá. Um templo com as duas cabeças do Ender Dragon e o ovo. Pode ser? Mano, ia ficar tri-loco. Como que é, Jabota, que eu tava pesquisando um negócio aqui? É, as duas cabeças do Ender Dragon, que a gente tem agora, né? E o ovo do Ender Dragon, que a gente também pegou. Fazer um tempo pra deixar isso. É. Vai ficar legal, pô. Vai ficar demais, mano. Não dá pra chocar o ovo do Ender? Não, já pensou? Vem, vem, como treinar seu dragão. É, exatamente. Mas tem, tem. Se você pesquisar no YouTube, sempre acha como chocar um ovo. Meu Deus do céu, mano. Então, cara, eu nunca pesquisei no YouTube como chocar um ovo, assim. Como de Ender Dragon, falei. Principalmente porque eu não sou maluco da cabeça, né? Tem, pô. Ah, e ela tá achando que é assim. Que vai vir aqui e vai ficar vivo. Caraca. Esse daí vem, pô. É, alguém tem glow... Stone, né? Glow Stone. Pedra luminosa também, conhecido como. É. Eu tô andando tudo aqui, porque eu não sei onde aqui. Não tem nada, ó. Tô andando tudo aqui, gente. Tá no negócio do... Olipão, só você que não sabe, Olipão. Aí eu fico chateado. Tá no negócio do Ender, Olipão. Do Ender? É. E onde que fica o negócio do Ender? É o último baú lá, Olipão. Eu tô deixando os itens ali no cantinho, mas é pra ficar no cantinho ali, porque... Sabe como é, né? Vamos fazer aqui. É, acho que é assim, assim. Mano. Assim, 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 assim. Eu tô pegando todas essas porcaria que a gente tava... Isso aqui é bastante lâmpada, né? De redstone. Tem que ser, porque, né? O negócio que a gente vai fazer é grande. Exatamente. Mano, eu vou catar esses aqui, galera, que a gente não tá usando aqui. Tá. Mano, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que tem algum... Alguma fornalha aqui que a gente não... Usou. Quer dizer, que a gente usou e não lembra que usou. Certeza, velho. Tipo, deve ter um pack de ferro dentro dela, tá ligado? Não, tem pior que não tem, não. Já bota. É, sério? Sério. Eu tô, galera, com 53 lâmpadas. Calma. Qual é, galera? Fiz um recurso importante. 53 lâmpadas. Pra gente começar, já... Ele trabalhou hard. Não tem mais pedra luminosa aqui, não? É, equipamento a gente deixa a tocha também aqui, né? Pode ser, pode ser. Deixei, deixei. Pô, dá gosto de ver os baús aqui, hein? Tudo organizadinho. Pô, eu vou juntar... Eu vou juntar essas picaretas ruins aqui em uma só, tá ligado? Que dá pra fazer isso. Aí, já bota. Você tem pedra luminosa aí? É... Não. Tinha lá no baú. Eu já peguei tudo. Vamos lá no Nether pegar? Alguém me ajuda? Vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Eu tô no templo já. Tá, tô chegando. Mas antes eu vou passar um... Tô no templo já. O cara tá do meu lado aqui. Ele acabou de ver ele não passar. Ele tava aqui, na minha frente. Vamos dormir, vamos dormir. Pedro, desconecta rapidinho. O que que tem? Eu vou dormir na cama do Pedro aqui. Ah, não. O Lipão é um cara... Ih, tem monstros aqui. Deixa eu vazar. Vou na cama do Jabota aqui. Mas eu já tô aqui, tio. Ih, tá cheio. Já dormiram? Já dormiram? Já posso voltar? O Jabota, dorme aí, Jabota. Pronto. Pronto, pode entrar, pode entrar. O Lipão resolveu... O nosso problema. Bora, galera, bora. Essa é a solução dos problemas, né? Exatamente. Pô, ficou muito top essas duas cabeças aqui na frente, mano. Sim, sempre quando a gente sai daqui, a gente fala... Ah, a gente pegou duas. Falta mais duas aqui. Na frente não fica melhor, Jabota? Ah, vou botar na frente. É porque a gente já... Ah, na frente é mais legal. Na frente é mais legal. Não, é que a gente passa mais aqui dentro, né, cara? Porque aí quem vai entrar no nosso... No nosso... Nosso mundo acha... Pô, vou entrar no dragão, né? Ó, e vamos... Vamos encerrar aqui, então. Vamos colocar o nome dos inscritos e encerrar aqui, ó. Só, bora. Vem aqui primeiro fazer aquela thumbnail linda. Cola, Kuzmene. Aí, ó. Aí, ó. Ô, Kutinho. Ah, não. Ah, não. Muito bom. Agora ficou nervoso o bagulho, tio. Vamos lá, vai. Vamos colocar o nome dos inscritos ali na cor. Vamos colocar. Antes de sair do episódio e preparar para o episódio especial de amanhã. Quem quiser aparecer no número dos inscritos, não se esqueça de comentar aqui, deixar um like, beleza? Se você deixou um like e comentou o seu nome aqui, você tem chance de aparecer na nossa casinha dos inscritos, hein? Ih, acabou o espaço aqui, galera. Acabou? Acabou. Vamos estrear, inclusive, o segundo andar. Ô, louco, mano. Não, eu tô botando no último aqui, cara. E essa tocha? Dá para a gente tirar essa tocha aqui, ó, ô, Pedro. Aqui nos cantos, ó. Não, não. Fica feio, Lippo. Não, fica não, ó. De qualquer jeito mesmo. Último comentário aqui, galera. Tio, vendo o meu celular aqui. Fica feio, Lippo. Por favor, faz isso não. Gosto tanto de você, Lippo. Faz isso comigo, não. Tá me tirando? Obrigado, Lippo. Vamos fazer isso aqui em cima, pô. Vamos lá. Um salve para o Otávio Henrique. Salve para o Gabriel Gamer15. Para a Juliana123. Para o Creeper Gameplay, mano. Rapaziada aí que comentou. Vocês são doidos mesmo. E é isso aí, mano. E o segundo andar aqui, galera? Segundo andar. Começamos o segundo andar. Vamos colocar aqui a galera. Ó, um salve lá para a Beatriz Martins. Leandrão Oliveira. Um salve para o Pior Gamer. E também um salve para o Menino Place. Ô, louco, mano. Trem Gamer, Nuno Silva. Léo Reis. Valeu. Léo Reis. Aí sim, mano. Aí sim. E Caio Kidman. Muito obrigado. Valeu pela força. E aquele salve. Olha aí. Estão aqui na torre dos inscritos. E vamos que vamos, galera. Galera, para finalizar, vem todo mundo aqui na frente do celeiro. Nosso celeiro aqui. Show. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vem todo mundo. É. E... Pera. Na humilda. Dá para subir no Czinho aqui, mano. Não, não. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo mesmo. Tá maluco? Você já subiu aí? Porque olha o que eu vou fazer aqui, o Jabata. Vai lá. Vou voar. Que engraçadão. Vou voar. Encerra aí, Jabota. Então vou. O que o Lipão voa? Uou. Encerra aí enquanto o Lipão voa, Jabota. Galera, mano. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, velho. O bagulho é louco mesmo. E o processo é lento. Se Deus quiser, eu pego aí a minha... A minha litrinha também. Aí. O meu jeito de voar é assim, mano. Cair igual cocô. E é isso, galera. Mano, deixa aquele like nas três visões que o bagulho é louco, parado, é leito, é leito. E... Vocês têm alguma coisa a dizer? É... É isso aí, galera. Exatamente, galera. Valeu. Até mais. É nóis. E falou. Tchau. Valeu. 10 mil likes.